É pegadinha, pô! 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 E aí, Topinhas! Tamo aqui, ó! Na Índia Pernambucana! É, pra quem não sabe, prazeres é conhecido como a Índia de Pernambuco, papai! Porque é gente que só moleque! Mandaram eu e Américo vir aqui pra fazer uma pegadinha, só que a gente não sabe o que é! Foi Rick, né? Que mandou a gente vir pra cá e até... Ei! E aí, meu povo arretado, a pegadinha hoje é comigo, papai! Passe passando a arretada aqui, que foi? Já veio isso, homem! A galera vai vendo o decorrer do vídeo, papai! Então, isso aqui é a pegadinha? A pegadinha de hoje vai ser com esse balde! Mais freio! Então, vamos embora! Ó, pra quem não sabe, esse baitolo aqui tem um canal aqui no YouTube também! Se inscreve lá! O canal dele é top mesmo! Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela, ó! E vamos embora, pra essa pegadinha, tá bom? Onde é que eu tô, homem? Onde é que eu tô, homem? Não consegui enxergar nada direito. O que foi? Jogaram o balde em mim. Jogaram o balde em mim. Que brincadeira sem graça isso, velho. Mas o que? Botaram o dedo? Botaram de mim. Conversa, meu irmão. Eu chamo a violência, pode ser trollagem essa porra. Mas quem foi que fez isso? Não, ei. A gente chama a polícia agora, velho. Isso é trollagem essa porra. Pode ser trollagem essa porra. Ele tá filmando. Cara, deixa eu te dizer uma coisa. Foi uma pegadinha mesmo. Tá filmando ali a câmera. Tá vendo ali? Desculpa aí, meu irmão. Eita, caralho. E aí? É pegadinha, olha o cabelo escondido aqui, ó. Ei, é pegadinha, pô. Desculpa. Caralho, pegadadinha do caralho. Quebrou o balde. Olha o balde ali, Américo. Quase que quebra o balde, velho. Ai, caralho. Não falou a escala não, mano. Não, não gostou não, foi embora, pô. Ô, puta, não foi? Puta pra caralho. Você ficou lambado, rapaz? Foi, foi foda isso agora. Bora pra outro canto, Américo. Ei, eu tentei me segurar pra não rir, mas teve como não, velho. Tô fresca, pô. Isso que é? Ah, ah, ah! Não pode voltar no sininho. Não pode voltar no sininho. Cô, cãi! Cô, cãi! Cô, cãi! Cô, cãi! Cô, cãi! é sacanagem isso irmão agora desse não se faz não oi vai pegar roubar não sei eu acho que roubaram e botaram para cima de tudo aí como é que é a instrução do que é o que é o que é o que é o que é essa amada né a nossa caba safado mesmo existe um negócio desse não jogou mesmo na tua cabeça não foi Epa! Foi esse bicho aí, não foi? Brincadeira feiosa da porra. Trollagem, meu irmão, pegadinha. Tem um canal de humor. Tá filmando aqui, ó. Foi ele lá, tu viu? Pensou que tinha caído de onde? Não sei. Desculpa aí, meu irmão. Como é teu nome? David. Como? David. Pegadinha, porra! Pegadinha, porra! Pegadinha, porra! Pegadinha, porra! Pegou! Pegadinha! Pegadinha, porra! É rico! Gostou não, hein senão? Pegadinha, carraёнha! Tchau, tchau.